Tem muita empresa que agora está falando por aí, esse é o momento da liquidação da década, essa é a melhor hora de investir em ações, esse é o melhor momento, que é, poxa, querendo ou não, é por marketing, porque na verdade, o que acontece? Se as ações estão em queda, aqueles investimentos seguros estão em alta. Se os investimentos seguros estão em queda, as ações estão em alta. Então a grande verdade é que sempre tem oportunidade de investimento. A grande verdade é que se tu não está investindo na Bolsa hoje, porque tu acha que não é o momento, não é a melhor oportunidade, está errado. Se tu aplicar esse pensamento daqui a um ano, está errado. Seis meses atrás está errado. Por quê? Porque sempre tem oportunidade. Não é tudo que sobe junto, nunca todos os investimentos sobem juntos. Eles sempre se compensam. Existem esses investimentos seguros. Então sempre vai existir uma oportunidade. Só que eu nunca vou conseguir identificar de antemão qual é essa oportunidade. Só que algumas pessoas podem dizer assim, Não, mas Vinícius, eu consigo. Eu consigo identificar. Tem como identificar. Eu posso usar os gráficos a meu favor. Eu posso... Tem maneiras de eu conseguir identificar quando que é o momento de entrar ou sair da Bolsa. Tudo bem. Se tu acredita nisso, vai com fé. Vai lá. Se tu está convicto, está convicta. Te desejo boa sorte. Só que eu te relembro. A característica base de todos os grandes investidores, inclusive os bilionários, é a humildade. E o próprio Daniel Kahneman, que é a primeira pessoa que começou lá em 1979 a estudar as finanças comportamentais, que identificam como que o ser humano age quando ele investe seu dinheiro, ele identificou que uma das coisas que faz os investidores quebrarem, uma das principais, se chama excesso de confiança. excesso de confiança em si mesmo, nas suas análises, nas suas previsões. Esse é um dos piores inimigos do investidor. Então, cautela. Cuidado. Cuidado demais nunca vai te fazer mal.